E no vídeo de hoje a gente vai ver algo realmente impressionante Um rapaz mostrou toda a sua habilidade ao saltar Mas não foi um salto qualquer, ele foi realmente muito bom É verdade, pé de pano, realmente ele surpreendeu Vamos dar uma olhada no vídeo aí Eu desafio você pular daí, aqui pro outro lado, mano Se você fizer, peraí, olha aqui Eu vou te dar esse iPhone da Xiaomi, mano Olha só, hein, se ele conseguir realizar esse desafio Ele vai ganhar um iPhone da Xiaomi Seria bom se fosse um iPhone de verdade, né, mas tá bom Será que ele vai conseguir? Vamos dar uma olhada aí Vai fazer? Então vai, cuidado com o caminhão Caramba, pé de pano, olha o tanto que ele pulou Ele é realmente muito bom E ainda deu um outro salto ali Olha aí, olha aí Ele é muito bom, dá o replay de novo Sim, pé de pano, vamos dar uma olhada aqui no replay Caramba, realmente ele mandou muito bem, hein Depois ele ainda mostrou que é ninja, ó Mereceu ganhar o iPhone da Xiaomi Sim, pé de pano, realmente mereceu Mas se você que assistiu esse vídeo Você achou que ele ia conseguir fazer tudo isso? Deixa a opinião nos comentários, eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Muito obrigado e até a próxima É bom o pessoal já ir se acostumando Aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço Capul